Boa tarde a todos do YouTube, boa tarde a todas as minhas amigas e meus amigos aqui do canal, que me acompanham, vim aqui mostrar pra vocês um trabalho que eu terminei, que eu finalizei, tá, gente? Esse parzinho aqui de tapete, eu finalizei ele semana passada, tá? Mas eu não mostrei pra vocês e os que eu tinha finalizado, eu tirei foto, eu já gravei pra vocês, né? Ficou faltando esse aqui. Os seus que eu utilizei nesse aqui, eu utilizei o fio 8, era uma sobra que tinha, que eu comprei dois cones, né? Utilizei pra uma encomenda que eu fiz, né? E aí, o que que aconteceu? Sobrou, né? Eu achei que não ia dar, comprei dois cones, sobrou, aí eu utilizei a sobrinha e mais um pouquinho, bem pouquinho desse aqui que tava fechado, tá, gente? Esse aqui é o fio 8, tá? O marrom da Fial, tá? Eu utilizei a agulha número 4, quando eu trabalhei com ele, né? E depois troquei pra minha de 3,5 mesmo, barroco, tá, gente? Usei minha agulha de tapeceiro pra remates, essa aqui, ó, pra fazer o remates. Usei sobrinhas, tá, aqui. Usei sobrinhas aqui também, né? Que eu tinha feito esse tapete à base e tive que desmanchar porque eu errei, né, gente? E aí, errou o desmanche, né? Desmanchei. Aí, agora, eu usei também esse laranjado, tá, gente? Não tenho mais o nome deles, mas a maioria dos que eu uso, né? É Fial, tá, gente? A marca que eu uso. Esses aqui são fio 6, tá? São minhas sobrinhas, eu estou tentando acabar com elas, tá? Eu vou aproveitar que ele tá dobradinho aqui e vou pesar com vocês, tá bom? Como eu tenho o fio 8 aqui, né, na parte marrom, né, ele vai tá um pouquinho mais pesado. 312 gramas. Pesa aqui o outro. Não tá muito bom esse jeito aqui, tá dobrado, não. Deixa eu dar uma latinha aqui. 317. Os dois, então, tá? 624 gramas os dois tapetinhos, tá, gente? Agora, eu vou contar pra vocês que aqui tá bem, bem difícil, tá, gente? Final de ano, muita correria, né, gente? Muita correria. Vou mostrar aqui pra vocês. É porque tava dobradinho, tá, gente? Ele tá bem, bem lacrando por causa desse fio 8 no final, né? Olha que lindo que ficou, né? Ficou muito lindo, né, gente? Vou medir agora com vocês, tá? Tapete. Vamos ver quanto que ficou medindo. De comprimento, ele ficou com 70, tá? E de largura, ficou com 46. Amei, achei muito lindo. Ficou muito lindo mesmo. É, e agora, e esse aqui é o outro, né? Vou medir com vocês. Tá? Ficou com 69. E agora, e esse aqui é o outro, né? Esse parzinho de tapete é o espiral, né, gente? Tá faltando mais dois. Eu já ia trazer agora, mas... Eu tive que parar a minha produção de parzinho de tapetes pra fazer uma encomenda, tá? Eu vou mostrar ela agora pra vocês, tá bom? Os parzinhos de tapete eu estou vendendo a 70 reais, tá, gente? Com a florzinha, tá? Agora, eu vou trazer aqui pra vocês esta encomenda que eu estou fazendo. Eu já terminei, quer dizer, né, gente? Eu usei o meu barbante da marca Fial, tá, gente? O fio 6, tá? Muito lindo, muito limpinho. Muito limpinho, muito lindo. Utilizei também, é... Esse aqui é o fio Encanto, tá, gente? Eu deixo ele dentro dessa vasilhinha aqui, pra ficar mais fácil de trabalhar com ele, tá? Que daí eu vou só puxando aqui, e aí evita de ficar dando nó, porque quando tira aquele... Aquele negocinho, aquele plastiquinho que vem nele, ele desembola todinho, tá, gente? Com muita facilidade. Então, eu já uso e deixo ele aqui, dentro dessa vasilhinha de sorvete. Utilizei também minhas etiquetas, tá? Minhas etiquetas personalizadas, lindas, que eu amo demais. Gente, olha, aí eu utilizei o meu... Minha agulha 3,5, tá? E a agulha também de... Pra arremate. E utilizei também o fio de seda, pra tá fazendo os arremates, pra colar os arremates. Eu coloco com o fio de seda, tá, gente? Fazer etiqueta aqui, ó. Tá vendo? Não dá de ver. Muito bem feitos os arremates, tá? Aqui, ó, não dá de ver, tá vendo? O arremate aqui também, tá vendo? Ficou bem feitinho. Amei tá fazendo esse modelinho. Esse modelo é lá da Vanessa Tavares, tá, gente? Vou deixar o vídeo aula pra vocês na descrição do vídeo, tá? Eu amei fazer. Esse aqui é o modelo rendinha, tá, dela. Fiz seis suplas, tá? É encomenda que a minha cliente fez, tá, gente? Eu ainda vou ver certinho quanto que eu vou tá cobrando. Eu não passei o preço pra ela, tá? Mas já fiz a encomenda. É o cliente da minha irmã que pediu, tá? Amei, amei, amei. Já era pra mim ter terminado. Só que o meu esposo passou mal, foi pro hospital. E eu tive que encuiabar de novo. E aí parou tudo, né? Não ando o serviço. E consegui terminar, né, gente? E eu vou tá levando. No mínimo, no mínimo, eu vou vender por 25 reais cada um. Tá, gente? Porque o outro modelo que eu fazia, que também é simples. Eu vendi a 20 reais, passado só aqui, né? E aí, e sem a etiqueta, né, gente? E aí, esse aqui passa aqui também, e tem a etiqueta, né? Eu achei esse modelo muito econômico. Eu vou pesar aqui com vocês um, tá? Eu não esqueci. Eu vou pesar aqui com vocês um. Eu amei esse modelinho. Eu achei ele muito lindo, muito lindo. Ficou muito lindo. 119 gramas, gente. Como é econômico, né? 119 gramas. Que ficou. Deixa eu ver aqui o que mais. Eu vou medir pra vocês também. Eu esqueci, né, gente? Tô toda esquecida, né? Eu vou medir aqui com vocês um, tá? Pra vocês verem. Que eles são todos iguais, né, gente? Eu não vou ficar medindo um por um, né? 37 centímetros. Tinha 37 centímetros. E ficou essa lindeza. Amei tá fazendo esse trabalho, tá? Muito obrigada a todos. Eu estou muito feliz, porque eu fui homenageada no canal da Lore em Crochê. Gente, tô muito feliz. Eu fui homenageada. Ela fez um tapete com meu nome e meu nome. E eu amei. Muito lindo mesmo. Em breve eu vou estar fazendo. Eu tenho dois trabalhos. Eu tenho um trabalho pra fazer. Dois trabalhos pra fazer. Duas encomendas. Mas, eu vou fazer uma. E aí, depois eu vou estar fazendo o tapete que ela fez em minha homenagem, gente. Então, na próxima vez que eu vim trazer um vídeo pra vocês. Vai ser o do tapete com o meu nome, Jusciane Crochê. Que a Lore em fez em minha homenagem, tá, gente? Um beijo grande. Gratidão. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. 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 Tchau.